Fala pessoal, bom dia, mostrando um pouquinho pra você hoje, Curto Seguro, Bahia, olha o barulho dessa onda, pensa num lugar maravilhoso, olha que paisagem, esse vento, aqui você renova as suas energias, se você não conhece o risco do mundo, não perca essa oportunidade, não tenha conhecido, eu garanto que você vai se apaixonar por esse momento.